Música Quantos anos de Coelho da Rocha? Aqui em Coelho da Rocha são 25 anos Essa casa foi inaugurada no dia 15 de janeiro de 1998 Inclusive tu estava aqui tocando com o Zexu, né? Você, o Cargará O Zexu, com os nomes do Zexu É, a festa de Zexu aqui em casa era um pouco assim, meia tenebrosa É, muito tenebrosa Pelo Senhor a qual me iniciou, meu Pai Nelson, que Deus tem um bom lugar Não sei se é o Deus ou o diabo, não sei Mas eu sei que Ele está em bom lugar Só que eu não fui iniciado dentro do Rumpano e Rontologia na Fundá Eu fui iniciado dentro da casa de Mãe Margui Soares Ribeiro Fono Domolu A qual ela foi iniciada com o meu falecido pai Etevaldo Brandão Tá? Ela ainda está com vida Com 87 anos, morando em Piratininga Mas quem me iniciou na casa dela foi meu Pai Nelson Depois de, tipo, eu já com casa aberta Já tinha tomado 7 anos aqui E foi quando minha mãe Marli chegou aqui E me revelou toda a história Sim Toda a real Eu e minha do Pai tinha Fomos iniciados por ele Tem a Fomo do meu barco, Elisângela Que o barco da gente foi composto de Heraldo, do Ocum Eloísa, de Oiar E Fomo, do Molo E entrou uma equédia, que é a equédia Angélica Sim E até hoje nós quatro se damos hiper bem É uma irmandade muito, muito boa Independente do que for ela certo ou errada Eu estou junto delas sempre Da mesma forma elas comigo Entendi E daí começou a minha trajetória Fui morar em Conceição de Jacaraí Porque Pai Nelson falava que eu tinha que abrir casa E eu falava assim Oi, coisa de louco, gente Eu só estou com 3 anos de santo Como que eu vou abrir casa de santo? Está doido? Ah, o que é que tu toma a obrigação dele Dentro da casa dele E aí conheci uma pessoa que se chama Nossa, é um tal de falecido, né menino? Menino nem fala Falecido Demilson Que foi o meu companheiro A qual a gente lutou muito para conseguir esse espaço Conseguimos E aí eu comecei minha vida todinha espiritual Só foi eu ir para a Conceição de Jacaraí Lá que começou tudo E daí calhou que eu comprei aqui Comecei a construir Era tudo muito humilde Conforme é humilde até hoje Não tenho vergonha de falar que toquei muito na lona No barro Isso aí Eu não tive O meu ibadim virado para a lua não, gente A mão de calo Corte no pé Furo Porque eu trabalhei muito aqui, tá? Tá meus filhos aí A qual eles me ajudaram também Virar muita laje Coluna Cavar buraco Fazer uma Tem até um acontecimento Uma vez que chegou uma cliente aqui Eu estava lá na frente Dentro do buraco Não me esqueço disso nunca na minha vida Ela falou assim Boa tarde Aqui que é o barracão do Pairal Do Lopum E eu lá dentro do buraco Aí eu falei Sim, meu amor É sim Pode entrar Senta lá Que já estou indo lá Aí fui Simplesmente Saí do buraco Tomei meu banho Botei minha roupinha branca Aí virei para ela E falei assim Oi, pois não Pode falar Ela, não Quero falar com o Pairal Do Lopum Eu falei Satisfação, Pairal Do Lopum Ela virou para mim E falou Você Você é o Pairal Do Lopum Estava cavando o buraco Eu falei Sim Aí ela ficou assim Olhando para mim Tipo Assustada Aí olhou para mim Então tá Eu vim jogar Eu vim indicada Para o fulano Ciclano Aí tá Joguei Aí passei Um negócio Para ela fazer E simplesmente Exu pediu Que eu não cobrasse nada A ela E eu não cobrei Sabe o que ela falou Para mim? Olha Teu jogo É muito bom Você joga Muito bem Para Parabéns Mas eu não posso Fazer nada A qual não dá valor O seu trabalho Porque você não me cobrou nada Aí eu falei Não deixe ser por isso Se você quiser Pode me dar aí Uma quantia boa E eu faço Ela não Você tem que dar preço E valor Ao seu trabalho Aí tá vendo É vocês que pedem Para mim fazer Ó Aí o senhor Ela disse Eu tinha que Eu tinha que Me valorizar Eu tinha que Dar valor Ao meu trabalho Eu tinha que Dar valor A minha evidência E daí Graças a Deus A gente concluiu Uma amizade Que temos amizade Até a data de hoje Depois ela viu Realmente E eu falei Para ela Eu não gostaria Que a minha casa Virasse um ponto Um comércio Tá Mas infelizmente Teve um senhor aqui Chamado Seu Zezinho Da Boa Viagem Que o Deus Tem um bom lugar Que eu amava aquele homem Aliás Amava não Eu amo E ele uma vez Virou para mim A última casa De neto de santo Que ele teve Foi aqui Tu tava aqui Foi no Lubagé Isso Lubagé E ele virou para mim E falou assim Meu filho Parabéns pela tua casa Eu tô vendo Que você se esforça muito Canomblé Todo mundo de branquinho Pé no chão Mas lembre de uma coisa Heraldo Lembre de uma coisa Ingratidão É um preço Que se cobra adiantado Eu nunca mais esqueci Essa palavra Boa Mas é a palavra De gente que já sabe Ouvida boa Ah Eu acho que ele foi Um ícone assim Dentro da minha vida Na vida de muitos Canomblesistas Aqui no Rio de Janeiro Tá Ele foi uma referência E é Para muita gente É Aonde a gente chegar Não vou falar só nele não Mas que falava assim Axé Boa Viagem Axé Tio de Jauma É Todos reverenciam Paulo Axé Pai Paulo Isso Então são pessoas aqui Pai Paulo da Pavuna Aquele homem Ele Vamos botar assim Ele foi Um guerreiro Ele foi O mestre Mas ao mesmo tempo Ele se tornava O aluno E eu achava bonito Isso nele A simplicidade A simplicidade Daquele homem Aí as pessoas Hoje em dia Que o homem morreu Quer falar besteira Por que que não falou Quando o homem era vivo Pois é Por que que não fala Do pai Zezinho Do tio de Jauma De vários reladores de santa Quando eles eram vivos Quer falar de mim Vem na minha casa Aqui ó Rua Domingo Lemos 142 Coelho da Rocha Fala comigo Que eu tenho Muito mais coisa de mim Pra me falar Que você não sabe O nego Falar de pai Nelson O que acabou Pegava o cabo da inchada E larga Não Meu pai Nelson Não tinha meio termo com ele Meio amigo pra ele Era inimigo inteiro E isso daí Eu aderi pra mim Tava lá na mãe Marli Tava eu Mais um menino Vai começar o candomblé Tava lá na mãe Marli Tu lembra disso gente Vamos começar o candomblé Pai Heraldo O que que vai fazer Falei Não vou não pai Vou esperar o Nelson chegar Tinha que esperar Meu pai chegar Porque se não O Coelho era certo Neto Neto Ele ia chegar Ele ia pegar no rum No rum Pra chegar 4 horas Não chegou 4 Nem 5 Nem 6 7 8 Começamos a cantar O Chile Menino ele chegou Quando ele tá cantando Lá em Oxóssia Vamos começar tudo de novo Ele era horrível Ele ia por ruim Meu irmão E fala ai E ele era enjoado E tinha que ser Da forma dele Filhos dele Tinha Que aderir Aceitar A regra Que ele dava Independente De qualquer coisa Eu aprendi isso Tá Porque eu As vezes até falava Assim com meu pai No telefone Aí ele falava Alguma coisa Eu tipo assim Zangava Por telefone Porque pessoalmente Era tapa no meio da cara É melhor ter pai Assim do que um pai falso Com ele não tinha meio tempo As vezes as pessoas reclamam A gente vê reclamar Me arrasava As vezes as pessoas reclamam Que meu pai é assim Assada É melhor o pai de santo As vezes Ser uma pessoa Grossa em certos momentos Pra te ajudar Do que Tá te tratando bem Toda hora Tu acha eu Uma pessoa grossa Não Na sinceridade Você tem a sua personalidade Que é forte Você é complicado Você é complicado Só tá me choxando Eu sou muito tranquilo Até a segunda página Isso aí Que as pessoas confundem Amizade com libertinagem Aí é a hora que Quando começa a pisar Começa a falar muito Aí o capeta Começa a surgir Na minha cabeça O Heraldo é assim Eu conheço já Vários anos A gente tem várias histórias Aqui Um exemplo Antes de eu apontar a perna Passei aqui Uma época Que uma semana Eu minha falecida mãe Aqui E eu estava sentindo Muita dor Duas horas da manhã Ele me pegou Era dedão ainda Me pegou Me correu comigo Com a minha mãe Me botou no colo Me levou até adulto Da adulta Eu não sei nem Como é que eu cheguei No hospital lá Que foi o Carlos Chagas Aí eu fiquei internado Lá no hospital E tal E tipo assim E é um cara Que tira a roupa Qualquer pessoa Ele pode conhecer a pessoa Hoje de manhã Essa pessoa vai tirar a roupa dele E vai ter tudo Mas Não me sacaneia Se chamar o gra Se me sacanear Eu falo a verdade Para mim mesmo E para todos Meio amigo Para mim É inimigo inteiro Chega para mim Me peça Se eu não tiver Eu vou dar meu jeito Para me ajudar Eu aprendi com o heraldo Assim Se não for para ser amigo Não serve nem para ser colega Não 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 existe colegagem comigo Ainda mais dentro do canomblé A pessoa vem na nossa casa Come Come Bebe Bebe Rir Sacaneia Fala mal Tranquilo Até que eu gosto Tá Mas até Sabia que eu fiquei muito puto Qual época? Há um tempo atrás Que estavam fazendo Uma listagem Dos zeladores Daqui todo Do Rio de Janeiro Das pessoas Que eu já conheci Pessoalmente Não posso falar Mal dessas pessoas Que me trataram hiper bem Aí começaram a botar No Facebook Porque o pai de santo Fulano de tal Faz isso Porque o ciclano Faz aquilo Eu achei aquilo Uma falta de educação Tão grande Por que que não foi Na casa da pessoa Por que que não olhou Cara a cara Faz um café aí Que eu quero beber Um cafezinho Uma Coca-Cola Entendeu? E o medo da vassourada Não Não As pessoas não tem que ter medo Bessinho O problema Da nossa religião Tá sendo essa Porque meu nome Nunca saiu nisso Mas sabe que o Heraldo Não, não, não Eu ainda botei no Facebook Estou muito chateado Porque não botaram O meu nome Aí botaram o nome Do amigo meu A qual eu gosto muito Amigo pra mim Se tiver defeito Eu tiro Inimigo meu Se não tiver defeito Eu ponho Mas eu não tenho inimigo Mas o problema não é você O problema são as pessoas Que gostam de você Mestre Heraldo O mundaréu de problema Que vai arrumar Não, eu resolvo Eu gosto Eu gosto Eu não gosto De brigar Eu não gosto Eu gosto de bater Eu entro na briga pra bater Eu não entro pra Antigamente Tipo, ah, quem falou de mim Chegava na macumba No dia do candomblé Eu já vi Apresenciei Juntar meia dúzia De Filho de Santo De Ogã Chegar lá Você tá falando de mim Você não vai tocar macumba Hoje não E toma de pau Também já fiz isso Eu já fiz isso Que brava Então estilo Aí falaram Falaram do meu amigo Do Pedro Gente Eu amo Pai Pedro A inteligência Eu acho É uma inteligência Fora do comum Aí falaram dele Aí ele fica na casa Do amigo dele De Jeje Fazendo o Ziaô dele Não falou no meu nome Eu fiquei puto Isso já não é de agora Já acontecia há muito tempo Aí eu falei assim Aí teve uma vez Que eu tive que responder Eu falei Gente Ao invés de vocês Estarem fazendo isso Pra querer degredir A imagem Dessa pessoa Vai lá na porta Vai na casa da pessoa Mas covarde tem rede social Muito valente Tem rede social Valente Rede social é cheio de valente Valente Eu gosto de sentar Conversar Olha Hoje Hoje aconteceu uma situação Não foi nem no candomblé No médico Ele sabe que Minha filha Isabel Foi levar o Davi Meu neto No pediatra Aí estava eu e ela Vendo no telefone Característica de criança Autista Sim Algumas coisas Eu estava batendo Com o moleque Eu falei Isabel Leva ele no pediatra Vê Aí Isabel chegou Tia Olha só A pediatra falou Que o senhor é maluco Falei Como? Perguntou se tu tem filho Ah B100 Tem uma pra mais de 100 Não Fui lá em Coelho da Rocha Fiz o que eu tinha que fazer Voltei Parei no posto Entrei Esperei Quando a criança saiu Eu posso falar com a senhora Só um minutinho Ela Pois não Pode entrar A senhora me conhece A senhora já deitou comigo A gente já transamos Alguma coisa De ser parecido Ela Não Que isso Falei Como que a senhora Vai me chamar de maluco Sem ao menos me conhecer Aí ela Mas eu chamei o senhor de maluco É Minha filha esteve aqui Trouxe meu neto Assim Contei a história Todinha pra ela Essa fumaça Tá atrapalhando Vocês estão preparados Pra essa conversa Ainda não começou Direito não Aí Falei tudinho Ela Ai o senhor me perdoa Eu não chamei o senhor de maluco Porque agora tudo dá processo Falei Não Comigo não é processo não Comigo faço o que eu tô fazendo agora Vindo aqui Falar com a senhora Aí expliquei toda a situação Ela Ah mas isso a sua filha não falou Falei Então Mas eu tô vindo aqui te explicar Mas a senhora tá falando Que não me chamou de maluco Não foi? Não pelo amor de Deus Jamais Eu falei Então tá A senhora me desculpa o incômodo Tá bom Fica com Deus Deixei meu número do telefone Lá com ela Ela Pra que esse número? Pra senhora poder passar E ir lá em casa Me conhecer E conhecer toda a situação Porque não foi só um Que eu criei não Não foi só a mãe Que eu criei Tá sendo o filho Tá sendo Foi Carolina Gabriele Gabriel Que foram pra minha casa pequeno Então a senhora vai ter que ir lá em casa Participar pra senhora ver Porque eu tenho uma casa de canomblé Minha senhora Aí ela Não, não Eu entendo Acabou que a gente ficou na paz Aquela agonia que estava dentro de mim Passou Eu fiquei com medo Quarta-feira passada Eu já tinha passado mal Quando me falou isso Minha cabeça estalou Eu falei É agora Eu não vou deixar pra lá não Então tudo comigo agora Se guardar Não Guardo nada A gente vê muito Pai de santo Aproveitar o gancho Não A gente vê muito Pai de santo Infartando Passando mal Hoje em dia A gente não pode Eu não quero ser repetitivo Mas a gente tem que ser Hoje em dia Quando se falam assim É que o pai de santo foi ingrato Que não sei o que Aí eu coloquei Até uma resposta Hoje lá no No TikTok Eu falei O pai de santo pode ser ingrato com você Mas você está na casa dele Ele não vai sair da casa dele Porque ele está sendo ingrato com você Ou você acha? Tu tocou uma coisa muito séria Entendeu? Aqui dentro do cu Esse já Unifato Ogum Já Bença meu pai Bença meu rei Minha vida Meu gostoso Meu tudo É Eu acho que as pessoas estão Os filhos Tem muitos filhos maravilhosos Muitos filhos mais ou menos Muitos filhos que não valem nada Tá? Só que eu sou ruim Meus pentelho ajuda Ou eu deixo me chamar Heraldo Doogum Nunca expulsei assim Não expulso ninguém da casa Ah meu pai Mas o senhor tem que expulsar Não É falta de educação A gente expulsar uma pessoa Qual tem casa lá fora Hoje eu sou diferente Pensei Não faço macumba Para filho de santo Acender vela Tuia Não faço queimação Nunca fiz isso Para filho de santo nenhum Sim A minha praga Eu sei o poder da palavra A minha praga E eu sou igual Meu pai Nelson Praga para mim Não pode acontecer rápido Ela tem que ser demorada Porque quando acontecer É irreversível Tá? Então eu falo para eles Hoje vocês podem estar fazendo Eu fazendo vista grossa Conforme eu faço aqui Eu gosto Sim Eu gosto de aceitar O diploma deles E o atestado de burro Que eles me dão Mas não são todos Para o pessoal Que não fica chateado Não Não é todo mundo Todo mundo sabe Cada um sabe Cada um sabe Esse negócio Ai meu pai Não Não é todo mundo Não comigo não tem esse negócio não Eu falo logo A carapuça lhe serviu? Não Então por que você está falando? E você também já foi filho um dia Um filho rebelde Não Não Pior que não Não foi um filho rebelde? Não 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 tinha tempo Pai Nelson Mãe Marlene Não dava Eu tenho sorte De ter o seu filho De um pai e uma mãe Tá? Eles nunca me deram confiança Nem para mim E nem para o meu barco Fala um pouquinho do pai Nelson Pai Nelson? É Mas primeiro você vai lembrar Uma cantiga que você Uma cantiga que você sabe Que pai Nelson de Ajunção É pai Nelson de Ajunção Que a gente está falando Isso Que ele gostava muito de cantar Você sabe da cantiga Que ele gostava A goberna 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 Boa no mar, seja na cor e volto na corexi Ah, ele amava Ele cantava e dembrava o rumo também É, ele sentia o ganho Aí eu falava pra ele assim meu pai, Vodúcio e o ganho Aí ele tu vai ficar de deboche Eu vou te bater Aí oh pai Nelson Mas também é aquilo aprendi com ele algumas coisas mas aí o filho o que é que acontece entendo até meus filhos aqui betset sim Não é só a sua casa de santo O candomblé Ele é universal Hoje você aprende A fazer o doce de banana aqui Amanhã você vai aprender A fazer o doce de abóbora em outra casa O doce de mamão O doce de giló O doce de berinjela Vai, vai pro inferno Nojo Satanás, dá um pouco de café aí agora Gente, olha só Vocês me desculpem Mas eu tenho Ele só gosta de salada de berinjela Não, mas puta Odeio E ele gosta de mexer comigo, entendeu? Tá suando Nossa, que sério, me dá um troço horroroso Mas qual é o seu trauma com a berinjela? Olha, desde pequeno Minha mãe forçava Eu comia, minha boca chegava a sangrar Aí depois que fiz santa Aquela coisa toda Aí lá uma vez No Pai Nelson Aí fizeram lá, né? Aí quando botaram no meu Falei, não, não, não Aí a minha boca começou a dar um Começa a juntar Na coisa, sabe? Puta que pariu Dá até hoje Aí ele olhou pra mim e falou assim Tu não come isso não? Que lá a gente não podia falar que não gostava Sim Que você era obrigado a comer Aí o Pai Nelson Desde pequeno que eu sofro isso Assim, 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 assim Desse jeito, dessa forma Eu não consigo Isso vira uma espuma na minha boca Aí ele tenta Aí eu fui Foi até a milanesa Obrigado Aí o troço da milanesa Pegou, botei Eu me lembro até hoje, gente Mas alguém sabe o segredo agora Que tu tá contando, primeiro? Ah, porra, agora todo mundo tá sabendo Agora tá sabendo Aí Ele virou pra mim e falou assim Meu filho, isso daí é uma interdição Muito grande que você tem Através do seu vodum Aí eu falei Vodum não Porque eu sou feito de orixá Ele, tu tá muito abusado Sabia, Heraldo É, velho Falei, pai, eu gosto de brincar com o senhor Aí eu corri assim Pegava naquele coisa dele mole Muxa Ah, deixa eu dar um cheiro naquele filho Ela tá puta Corre atrás de mim Mas sempre com respeito É, com respeito Mas é Sempre, sempre Mas acho que é bom na questão amizade, né? Olha, eu tenho irmãos de santo Que eu É aquilo, Bessém A gente tem que puxar a farinha Pro nosso axé Pro nossos amigos Sempre digo isso Nós temos que levantar a bandeira deles Pra eles ajudarem a levantar a nossa também É o segundo É o terceira pessoa Que eu gravo um podcast Que fala a mesma coisa A gente deve vender a nossa bandeira Não é defender a bandeira Da casa do outro Do axé do outro, não Eu tenho que defender a minha Eu tenho que lutar A sua matriz A sua casa O seu iletro Com certeza Sempre Cada tijolo desse tem uma história pra contar Todos já falaram pra mim Ai, por que você não vai pro Axé Oxumaré? Por que você não vai pro EFAM? Pro Alaketum Acho lindo A Axé Oxumaré eu acho lindo A roda de EFAM eu acho a coisa perfeita Sim É lindo Sempre serei Iaú na minha vida Não tenho vergonha de falar isso Mas tem que aprender tudo de novo Aquilo que eu ainda nem sei Que eu ainda estou aprendendo Fica difícil E time que tá ganhando não se mexe, né? Deixa eu comer a bandeira de jeje Ah, porque o jeje não existe Que tá bom Que não existe, menino? Ah, mas você toca quento na sala E bora, menino? Se eu toco quento Ah, você Você e o seu bori faz aonde? Eu faço no barracão Sabe por que, gente? O meu bori até a data de hoje É aquele bori O Lubagé Aquele com tudo Fartura E todos podem vir Participar e assistir Eu não escondo nada de ninguém Eu não tô fazendo nada errado Eu tô fazendo aquilo que é Na minha casa Na sua casa E não é da conta de ninguém E não é da conta de ninguém O mesmo é já que vai sair do meu pombo Do meu frango Da dangola É vermelho Igual na casa de vocês O bi-orubão mesmo É a mesma coisa Vai cantar Vai rezar Lafiar Mojubá Fazer o que for É a mesma coisa Por que vocês perdem tempo De querer falar da casa De A De B De C Vamos se juntar Vamos lá Vamos unir As forças Quer purificar Vai pra África Vai pra África O aqui O jeje sempre teve essa questão Naquela época lá do início A gente tem que voltar lá de novo Sempre foi Dentro do roncó Era Vodum e Orixá Quando caia jogo Pra Vodum É Vodum Quando é Orixá Não, mas tudo tá errado Tudo que se fazia Tá errado Ah, tá O povo fala Ou fala assim Que eu sou jeje puro Você é jeje puro? É, sou jeje puro Que santo você é? Logum é Del Tá bom Já falaram pra mim já Já falaram, menino Ah, Heraldo Você tem que ir numa casa Num fulano De cicrano Porque é jeje puro Eu falei Não, o meu é Nagô Jeje Nagô O meu é Nagô Vodum Nagô Vodum Eu não vou esconder Culto Orixá e Vodum É Orixá e Vodum Ah, porque lá é puro Aí tá Vamos lá Lá pega ônibus Vai pra lá Pega avião Vambora Mas aí chega lá Ah, olha só Taldinha vai ser a festa de Exu Assim, assim, assim Que Exu É Exu A Maria Padre Não, Catiço, né Exu que eu conheço É uma coisa Catiço Que eu respeito Adoro Bato palma Não pode nem falar Vou falar mal Chamar de Catiço Agora não pode não Tem muita coisa Não pode falar Catiço não Mentira Catiço encantado não Não pode Ah, não Não Os mestres, tá bom Os compadres, as comadres Tá bom pra vocês Dá meia hora, porra Tá vendo Aí tu tá me esquentando Eu não Eu só tô falando o que é real Não É o que é real Porque você não pode chamar Tranca a rua de Catiço E tem cantiga Dá licença, dá licença Catiço Tem cantiga e tal Você não pode falar isso Você não pode falar aquilo Você não pode falar Se você é antigo Contar a sua história Pra você vir Pra ficar aqui Pros seus bisnetos Tataranetos Daqui a 200 anos Vai estar o vídeo lá Do Heraldo Poxa, isso aqui É o meu Tataravu Que tá A ideia Você não pode falar Que vai vir Não, que falou Que não sei o que Ah, que xingou E um montão de mimimi Blá, blá, blá Amor, mingula E bota a platina no Edi Pra depois me cagar Eu sou isso aqui Não adianta não Mas não é só você, pai Tem muita gente Que isso, gente Pelo amor de Deus Tá Você é gente de Marie Sempre vai ser A tua vida Sempre Sempre vai ser Você pode tocar o seu Queto E na hora E com muito orgulho Vai tirar os seus Iaú, suas obrigações Nas suas águas Fazer Tudo é feito Faz sua rodinha de berço A roda aqui Eu falo com o Isogão É agora com vocês Quando eu vejo que tá demais Eu Volto um pouquinho Só um pouquinho Tu já viu isso Sim, várias vezes Várias vezes Pô, pelo amor Se te chegar um Inquice aqui em casa E ele pedir Ele vai dançar A Angola Porque Eu amo a Angola O pai Etevaldo Tava fazendo o barracão Ele ia tocar quieto E ele ia tocar Angola Ele falou Por causa do caboclo No rumbi dele Que a gente foi fazer lá Uma obrigação lá, né A gente foi tocar Ele falou Ah, claro, né Comigo não tem esse meio termo E é Marie Pô, meu pai Etevaldo Agora se ele estivesse vivo Estaria completando Estaria com Agora dia 24 de agosto 56 anos De santo Será que os antigos Todos foram errados? Ah, foram Na boca do pessoal foram Ah, tá Tá todo mundo errado Falei, quando o André Vai ter que voltar Tudo de novo Então eu prefiro Agradeço Os antigos Por eu ser feito Também agradeço Também Tá bom Agradecemos, né Não Desmerecendo Nenhuma casa Hoje em dia Mas Deixa eu Com meu Com meu Jalaco Batata Mas o que acontece É Não é todo mundo Isso eu Eu falei Tá uma máfia no candomblé É Existe uma minoria Que querem Exterminar o candomblé Pra botar Um determinado culto Essa minoria Eles estão gritando Fazendo barulho Mas eles cansam Já fizeram isso lá E não conseguiram E eu grito também Tão gritante Então tipo assim Na boca de muito Já muito Muito Eu grito Na boca de muito estudioso De livros E tu sabe que eu gosto De ficar pelado Antropólogo Aqui não pode não Vou ter que botar o X É É censurado Então um montão de gente Que viveu o candomblé É baseado em livro Não sabe o que é Um dengue Uma canja de galinha Não Aqui em casa Tem que ter um denguezinho Aqui em casa Aqui em casa Até a data de hoje Aô tem dia pra entrar Mas não tem dia Pra sair Aqui em casa Tem o banho de madrugada Aqui em casa Tem É É ebó De encruzilhadas Estrada Praça Igreja Cachoeira Praia Mata Cemitério E dependendo A gente ainda Viu O que aquele orixê Ainda deseja Mais pra aquela pessoa Isso aí Tá bom Aqui em casa Se não tiver os bichinhos Completos Bessento Já sabe Que não tem Não faz Espera Não Não tem Faz com isso Faz com aquilo Eu sei muito bem Gente Esconde a crista Da galinha Eu sei muito bem Que Santinho É feito com Dangola E pombo Mas meu pai Nelson Até mesmo O pai Etevaldo Falava pra mim Mamãe Oxum Quando ela ordenou Que tivesse O cabrito E os frangos Era simplesmente Pra ter mais herã Pra aquela aldeia Para dar de comer Aqueles filhos da aldeia Então gente Se todo mundo fala Que mãe Oxum É a primeira mãe de santo Do mundo Eu vou encontrar essa senhora Não Não vou gente Nem se ela chegar aqui Toda parlamentada Falar Filho Faz assim agora Mamãe Eu aprendi que vocês Só tem uma palavra E isso eu vou seguir comigo Não mudo O Orixá só tem uma palavra Não mudo Não mudo Não mudo Bersen Sabe por que? A gente procurando Fazer as coisas certinhas Não vou falar Povo de fora não Tá gente Eu tenho que falar Da minha casa Os da casa Não acha que Ainda acha que Tá faltando alguma coisa É difícil lidar Com certas coisas E meu preto Eu já dei obrigação Aqui Em pessoas Ai porque eu sou de Vodum Ai porque eu sou de Vodum Tá minha filha Ok Mas mamãe É Darim Oromima Oromima Como que é isso? Pois é Vamos lá Eu não entendi Aí eu falei Não tem como Que o seu Vodum Cantasse Ou pra Sobô Ou pra Bessém Ou pra Zansum Padam né Para os três reis Um desses Seria o da Os três representam a dama Eu não sabia Mas como assim? É umas coisas Que não dá pra entender Eu sei Mas tudo bem Vamos passar Seu Etevaldo Brandão Na minha vida Foi a coisa assim Eu não tive ele Como pai de santo Ele fez Ele me ensinou A amar ele Como um pai Seu Etevaldo Brandão É um homem Muito difícil Também Ele era Muito difícil Mas o coração Daquele homem Ultrapassava Todos os tipos De limite Gente boa demais Era difícil Era difícil Tinhoso Ele era Ranzinza E olha Gente Então meu pai Etevaldo Uma vez Quando eu passei Uma fase Muito difícil Aqui Muito difícil Mesmo Não é Passar Aquela fase Iogã Tá passando necessidade Não gente Eu passei fome Mas não procurei Ninguém Não pedi nada A ninguém E um belo dia Meu pai Etevaldo Chegou aqui Aí teve um filho De santo Que comentou Com ele Meu pai Tá passando Uma fase Difícil Ele chegou Aqui Cheio de bolsa Me abraçou Começou a chorar Eu como sempre Fui muito seco Mesmo Né Aí eu falei O que que o senhor Está chorando Ele Você não falou Pra mim Que me tem Como um pai Que o seu amor Que você tem Por mim É como pai Eu falei Sim Com certeza Ele Por que que você Não ligou Pra mim Pra falar Que você estava Passando necessidade Eu falei Porque cada um Carrega a sua cruz Se meu pai Algum É Acha Que eu sou Forte O suficiente Eu vou passar Por essa fase Você acha que foi Uma aprovação Foi E uma aprovação A qual Eu agradeço Muito As pessoas Falam né Em passar fome E necessidade Né Pai Obrigado Tá pai E pai E Tevaldo Uma vez Virou pra mim E falou assim O que você Precisar Você tem Que ir Aquele bar Lá De barro Com ferro Aquela pedra Pede a ele E um dia Eu estava Sem cigarro Aliás Estava com Cinco cigarros E eu estava Vendo Uma Estava vendo Televisão Era até Preta e branca Aí Aí meu cachorro Ele ganhou Uma Uma caminha Que tem Uma almofadinha Assim Aí eu falei Assim Poxa Eu vou lá Aqui estava Tudo destelhado Não tinha nada Aqui Só um quartinho Aqui atrás Eu falei Fui lá Ai benção Meu pai Poxa Meu pai Eu queria Tanto dinheiro Para comprar O cigarro Porque meu cigarro Está acabando Eu não tenho Nem dinheiro Para comprar Cigarro E nem um pó De café E o açúcar Voltei Deitei Na cama E a caminha Do cachorro Era meu travesseiro Aí eu deitei Estou sentindo Um troço Incomodar Minha orelha Tipo um papel Aí eu abri O fechecré Enfiei a mão Fui lá Peguei esse papel E puxei Quando eu puxei Gente Era 15 reais Aí eu levantei Fui no bar do meu santo Meu pai Muito obrigado Mas também não precisava Ser tão rápido E desde aquilo ali Gente Para mim foram Muitas provas E uma vez eu falei Ah pai Eu estou precisando Tanto terminar Essa obra Eu estou precisando Tanto cobrir Esse barracão Fazer essas colunas Eu lembro Gente Acredite se vocês quiserem Eu lembro Mas existe gente De prova Muita gente Viva Aqui em Coelho da Rocha Inclusive a Tereza Da Loja de Material De Construção Chegou o caminhão aqui Botou areia Pedra Botou tudo Muito Muita Muita coisa Vara de vergalhão 516 Era muita coisa Aí eu virei Falei assim Moço Isso aí não é meu não Não é sim Seu Heraldo Aqui Anota Está pago Eu falei Mas eu não comprei isso Ah não sei Aí eu fui lá Falei Tereza É Quem foi que comprou Esse material E mandou Ela falou assim Boa noite meu amor Ah foi um senhor Um escuro Negro Alto Bonito E ainda falou assim Heraldo É Leve esse material Entrega meu filho Gente O pouco para Deus É muito E o muito para Deus Não é nada Mas a nossa fé Inabalável Inabalável Não existe Você pode dar um boi Tu pode fazer Dar boiada Mas de repente Só o seu sentimento A sua fé E a forma que você fala Com o seu santo Pode ter certeza Que vocês vão conseguir Tudo de boi maravilhoso Igual eu consegui Sem falar aí Eu consegui Sem falar nos iaô Que chegava Precisando fazer santo E eu botando Sem nada Sem ter nada Mas eu conseguia tudo Rápido Aqui a mãe dele aqui A Fomo né Fomo O barco dela Foi de três Dessa minha irmã Amigaça de Foi Exu Bara Osan E ela de Oxum Gente Foram os primeiros iaô Dessa casa Da minha parte Foi tudo do bom E do melhor Tudo maravilhoso E ela fala Mesmo com o maior orgulho Meu pai Meu pai pequeno Que me deram tudo É só acreditar Não é fazer muita coisa Igual estão fazendo aí Que eu estou vendo Está uma bagunça Fazer o suficiente Faça o suficiente Que vocês tenham retorno Faça com fé Faça com a credibilidade Acredita que Deus está usando a mão de vocês E o orixá Para ajudar aquela pessoa que está com câncer Que está com uma tuberculose Que está com qualquer doença enferma Que aquilo ali que você está fazendo Nem que for um grão de arroz Ou de feijão Você vai passar na pessoa Vai levar a natureza E a pessoa pode ter certeza Mesmo se ela não for grata com você Mas a parte da espiritualidade dela Sempre será grata E daí começa o que Algumas facilidades Que as pessoas acham Que o pai de santo é rico Qualquer pai de santo é rico Não, gente Pelo amor de Deus Mas é felizmente Ou infelizmente para muitos Sempre aparece uma alma caridosa Aí, nossa, tu está precisando de uma cadeira Aí manda um jogo de cadeira para a gente Aí a pessoa acha que o pai de santo já está rico Porque está com cadeira nova Mas não, porque foi ganhado As pessoas especulam, né Acho que umas coisas que não tem nada a ver Aqui a maioria das coisas foi ganhada E eu não tenho vergonha de falar isso não, gente Mas olha Gratidão, né Sempre ajudei meus filhos de santo Já paguei aluguel Já fiz cesta básica E não me arrependo disso E não cobro Hoje em dia eu aprendi Que a gente não deve cobrar Gratidão A nenhum ser humano O senhor está com quanto tempo de santo? Sua idade de santo? Aí todo mundo vai saber Não, de santo De santo Eu fiz santo De 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 santo É circo Pagode Folclore Tá aparecendo Festa O que que acontece Não passava Não passava Não passava nem do portão Não Não tinha santo De santo De santo De santo De santo Gente Agora tá Agora tá ali Agora tá ali o filho dele Olha só Gabrielzinho Gente, será que eu tô ficando velho? Mas isso é o axé, né? A história Mas será que eu tô ficando velho? É amizade E não, já falaram pra mim sabe o que? O que? Me deram 35 anos de idade O povo gosta de me agradar Puxar saco, né? Ai, gente O povo só vai saber Minha idade verdadeira Quando eu completar 50 anos Eu sei Sabe? Sei Sabe, p*** Ah, que eu sei, meu Sabe nada Vai tomar um bori na boca Bate a merda Quer que eu falo? Não Quanto? Fala Hã? Fala Eu só não falo Se você comeu uma birigela Não Não Ele tá querendo Ele quer que eu xingue 25, Cláudio Ah, vem cá, gente Isso aqui é o meu pai Cláudio de B100 É uma pessoa também Que a gente se conheceu Através De um amigo meu Que Amo de paixão Vandinho de Oxum Tá? Bessa, pai Cláudio Esse daqui é Pai Cláudio de B100 Duas cobras do meu lado Tem coisa melhor do que isso? A cobra pra mim Ela só me traz prosperidade É isso Dança Só me traz vida Alegria Saúde Riqueza Riqueza de espírito E eu tenho que agradecer muito Esse senhor Meu pai B100 Porque na quarta-feira passada Eu tava lá no hospital Tá? E Eu pedi muito a eles Eu Ô papai Não deixa eu ir agora não Por favor Deixa eu ir agora não Deixa eu ficar mais um pouquinho É um pequeno infartozinho Mas tá bom Tô aqui pronto pra outra E outra pessoa Então essas coisas eu aprendi Muito com meu pai Etevaldo E eu falava com ele Como pai de santo O senhor não dá certo comigo Mas como um pai Tudo de bom E depois veio A minha riqueza Deré Regina Que concluiu a minha obrigação De 21 anos É Por que falar da Deré Regina? Classe Fé Respeito Educação Ela é muito A etiqueta A postura dela Seriedade Era magnífica Assim era Pra mim ela era o top dos top Uma mulher elegante Sabia falar É o tipo de mãe Que no olhar Você entendia o que ela quer Dá a rola Cantando E quando eu fui lá Visitar ela No Raul Gazola Eu ainda falei pra minha irmã E que é de Andréia Irmã Se prepara Dia 1º de abril Deré Regina vai partir Que isso irmão? Ela mandou um beijo E fez o coração Através do coração Ouviu o número 1 Não me esqueço disso Nunca mais na minha vida E 7 horas da manhã A minha equidade Chega aqui A equidade Luana Pai Eu já sei que ela foi embora 5 e pouca da manhã Não trago remorso algum Gente Nem do meu pai Nelson Nem de pai Etevaldo E nem de Deré Regina Pai Etevaldo e pai Nelson A gente brigava pra caramba E era maior barato Mas pelo telefone Pessoalmente não Pai Nelson dava logo Um tapa na minha cara Eu voava E fim de papo Pai Etevaldo A veia dele Vinha até aqui assim Eu calma pai Por favor Poxa pai E eu fazia aquelas brincadeiras Acabava que Morria nele Era aquilo ali Mas não tem remorso De um dos três Sabe por quê? O que eles me pediam Eu largava tudo E ia lá fazer Pai Etevaldo adorava Que eu cozinhava Adorava que eu fazia Carajeva Atapá Caruru Eu ia pra lá Fazer o Carajeva Tudo Ah meu filho Eu queria uma bacalhoada Daquela que tu faz Eu fazia Pai Nelson Quando eu chegava lá Oitão me ligava Filho Dá pra subir o Morro do Machado Dá Meu pai eu falava assim Meu Deus do céu O que que é agora? Eu oi pai Ah eu pedi pra tu vir aqui Pra tu cozinhar pra mim hoje Faz um almoço gostoso pra mim Mas não deixa de fazer um cafezinho Aí eu lá Fazer todo bobo Mas escabriado né Ele vai aprontar alguma comigo Daí a Regina Minha nega chegava aqui Filho Aí eu ia tomar a benção Ela falou Não precisa baixar Eu preciso sim A mãe carnal dela Foi minha mãe pequena Quando eu fiz santo Então criou essa amizade E daí tem uma amizade Com outros irmãos de santo meu Mas isso daí Já você Babalorixão Faz de santo Claro Zelatou Casa aberta Então você também É filho Então você também é filho Mesmo sendo Claro Sempre você Porque tem que falar Porque O Bessém É porque você é novo Eu aprendi uma coisa Eu não sou iau pra você Eu não sou iau pra eles Eu não sou iau pro Cláudio Nem pro Bruno Mas eu sou iau pra Pai Bessém Eu sou iau pra Pai Oxoguiã Eu sou iau pra Jagum Eu sou iau pra Omolô Eu sou iau pra Pai Ogum Todo orixá Então todo zelador Ele tem que recolher Botar o sapatinho Da humildade E saber que dentro da casa dele Maioral é o santo Não é ele Então a gente Às vezes Temos que ter Limitações Às vezes Eu brigo aqui Com o filho de santo Aí daqui a pouco Eu tô Eu olho assim A pessoa Eu tento disfarçar Eu venho cá E brinco Já começa a sacanagem Isso Por quê? Ai filho Desculpa Tá bom No sapatinho Eu vou Peço desculpa Não meu pai Falei Não Eu tô vendo De repente eu fiz Não meu pai Que isso Aí tipo Eu Eu tento interagir Com a pessoa Não tenho aquele negócio Na casa de santo Porque o iaô Só vai ter que ficar Igual um cachorro Iaô Não Não gosto que maltrata Iaô aqui em casa Porque eu fui iaô Eu sei como que é Uma pessoa Querer humilhar a gente Eu sei o que é Uma pessoa chegar Vindo na nossa cabeça Baixa a cabeça iaô Já vi muito isso Daí Já meia foi briga Eu com três anos De santo Aqui já teve Um delego lá O pau quebrou Aqui Ou não Lá no meu pai Nelson Eu com três anos De santo Foram na minha bolsa Pegaram o meu cigarro Dofono Peguei seu cigarro Porque iaô não fuma não Tá Quando você fizer sete anos Eu te dou Ai papai Oi Te juro por Deus Já passou muita humilhação? O que Bc? Uma que te deixou triste demais Que te fez Você não chora Que é difícil você chorar Mas que você foi pro seu canto E Então vou falar Quando eu tava recolhido Eu recolhido Eu minha dofonitinha Minha fomo Então a gente brincava muito E Cada um botou um apelido Um no outro O meu apelido era Seu boneco Eu não vou rir não Por quê? Porra Eu fiquei muito estranho Careca Todo mundo fica A minha fomo Ouvindo indês E a minha dofonitinha Nem fui eu que botei A minha fomo Que botou O bafo de bode Aí eu enfiando Fiz de conta Aí minha dofonitinha Assim chorosa Que ela ficou triste Que a fomo falou Aí a mãe Marlin entrou Tá chorando por quê A dofonitinha? Aí ela Eu posso tomar banho? Posso escovar os dentes? Aí a mãe Marlin falou Você sabe as regras Como que era? Não Você já tomou banho de madrugada É porque ele tá me chamando De bafo de bode Em vez Ela falou Eles Aí a mãe Marlin olhou pra mim Olha Aí só sei que me arrasou Aí depois A fomo virou pra ela E falou assim Não mãe Marlin Não foi meu dofono não Fui eu que chamei ela De bafo de bode Não fomo Não esquenta não É porque A minha A minha dofona É não é nada E vai ser da mesma forma Ele também não vai ser nada E engole as suas lágrimas E não deixa ela cair na zã Essa foi uma humilhação que Eu guardo ela até hoje Até hoje Palavra né Não é mágoa que eu tenho Não é gente Palavra machuca né Mas foi uma coisa a qual Eu não mereci escutar aquilo É É complicado Entendeu Não Porque não fui eu que botei esse apelido Não fui eu Levou uma culpa E mesmo que fosse né Não porque Foi uma coisa Hoje Eu sou tudo Será a mesma coisa que vocês Vocês serão tudo E ele nunca vai ser nada Eu não tive dinheiro na época Pra pagar salva Mas eu tive que ficar dentro da roça Durante nove anos Trabalhando Muita coisa Não tinha Natal Não tinha Ano Novo Hoje em dia eu estou vendo Os iau que se inicia Tiroquelezinho Praia Cachoeira Boteco Boteco P*** Eu só fui saber o que que era praia Eu estava com um ano e oito meses Eu também Eu estava com um ano Passou um ano Ah tem que quebrar a quesila de bebida Eu falei pra que eu não bebo Não mas tem que tomar um pouquinho de vinho Tem E toma ali vinho Pegando agulha Pegando a tesoura Hoje não tem mais essa tradição Mas era bonito né Mas aqui tem Aqui tem Quando ia A coisa mais linda do mundo É você ver uma parada Ver uma coisa A obrigação de sete anos Aqui em casa Eu já vi Depois tem até quebra de quesila Na encruzilhada Sim Vai pra Romaria A Romaria O padre vem aqui Sete anos Quem já viu sete anos Antigamente vias muito isso Sete anos Vinha a roupa de gala pra sala A pessoa é vestida na sala Eu visto até hoje Faço a despedida de Aô Fale quem quiser falar Ah mas demora muito Problema É isso aí Devagar também é pressa Por tudo quanto é mais sagrado Pai Heraldo Por pai algum Não tenho Eu hoje em dia Eu botei uma barreira Dentro de mim Que tudo Ou que eles falarem Ou que eles fizerem Ou que eles Tentarem contra a minha pessoa A criatura não pode Com o seu criador Nunca será Então Por que que eu vou me aborrecer Por que que eu vou Você tem algum inimigo? Desculpe perguntar Não Nem eu Porque o nosso maior inimigo É a nós mesmos A nossa mente Então se eu não dou confiança Pra mim ser meu próprio inimigo Não é um outro ser humano Que vai ser meu inimigo De forma alguma Você tem inimigo Quando você entra em guerra Com alguém constante Não Não Nem inimigo Entendeu? Não Não Pra mim é uma pessoa Que deu uma embuça Em mim E eu tenho que bater E quando eu não consigo bater Tipo Eu dou a descarga Falo Vai com Deus É assim que eu ajo Então porque não vai ficar Não vale a pena meu pai É porque Eu ficar me martirizando Porque um filho de santo Saiu daqui Foi pra casa do irmão de santo Aí Pode reparar Todo irmão de santo Que começa aí na casa do outro Tem fofoca É porque eles não tem Uma casa de santo Pra eles ficarem ali Pra lavar uma roupa Engomar uma roupa Pintar uma parede Varrer Limpar tudo Porque se eles tivessem Uma casa de santo Deles Ou tivesse carinho E humildade Com a casa de santo Do zelador de santo Dele Ele não teria tempo De fazer fofoca O filho de santo Faz santo com o pai de santo Toma obrigação De um De três De sete De quatorze De vinte e um Aí depois vira pra tu E fala Ah porque meu pai É isso e isso Gente Como que pode Aquela pessoa Fez santo com ele Tomou obrigação Toda com ele Tá falando mal dele Agora ele não presta Uma hora vai falar de mim também Mas peraí Como assim gente Como que teu pai Não presta Se você fez santo Com ele Tomou obrigação Toda com ele Ah não sei Porque meu santo Então E essas pessoas Que bate aqui Bate ali O pai de santo Não presta Vai na tua casa Tu não presta Vai na casa dele Não presta Vem na minha Não presta Na do Bruno Na do João Do Alfredo Ai porque a casa Não é boa Porque é isso e aquilo Quem é que não presta É o zelador de santo Ou aquela pessoa Que circulou Quinhentas casas É isso Quem não presta É a pessoa Cabeça de oratório Que sai daqui Vai pra ali Toma aqui Toma com lá Mas quer falar mal De todo mundo Mas esquece de olhar O seu próprio defeito Quem fala mal De todo mundo Vai acabar Se o seu outro Chega aqui Pra falar mal Do fulano Você é macaco Com certeza Uma hora Vai falar mal Do Heraldo Heraldo Sua filha de santo Foi pra casa De fulano De tal Graças a Deus E eu não brigo Com os zeladores De santo Continuo minha amizade E só falo Cobre essa filha Não vale nada não Eu estou falando Pra ela aqui Que tu não vale nada Eu falo desse aí Você se valoriza Muito Que eu vou Me igualar A esse tipo de gente Não posso Não faço Não me permito Você é muito de De quando Eu te conheço Um pouquinho Não conheço Muito Porque o seu muito Eu não quero conhecer Que é o outro lado Da face do Heraldo Quem quiser conhecer O Heraldo Por favor Pode vir aqui em casa Passa uma semana Quinze dias Um mês Um ano Vai sair raspado Pra saber Quem sou eu Não toma nenhuma atitude Não Vem conhecer Que olha Tem muito mais coisa Pra me contar Pra vocês De mim Vai adorar Tá Tá Mas você Quando tá com raiva O que você faz É xingar Ah xingo Eu gosto Eu gosto Eu gosto de xingar Me faz um bem Me faz um bem da Ah xingar Puta que Eu vou tomar Da meia hora Quebrado E amassado E ferrujado Eu hein Canudinho Eu hein Vai tocar Faz uma bainha Faz uma cosquinha Ah então não tem importância Mas eu gosto Me faz bem Uma pessoa que eu amava E amo até hoje Porque eu não acredito na morte Tá gente Só a passagem Só isso que eu acredito Deci Gonçalves Porra de Deus Eu tinha que ser filho dela Imagina ela mãe de santa Não ela era da Macumba É mas não era mãe de santa Era Era Tem uma entrevista dela Com o João Soares Eu vi Que eu me mijei todo Ela no cemitério Aham A pomba gira não gosta de você Ela vai É isso aí Eu amo Ah o povo chega aqui Geraldo não gosta de você Você vai Não é Tô nem aí pros outros Caraca Botar cem mil na minha conta Ninguém quer Porra Falar de mim é fácil Difícil é calçar o meu sapato Isso aí Se inscreve no meu tapestino Você vai me mandar Minha 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 Tânita Minha 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 É o meu irmão Eu tô aqui só tentando me lembrar É uma que também eu amo muito 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 É uma que eu amo muito Todos tem o seu valor É uma que eu amo muito muito Tá meio difícil de esquecer Todo mundo Imagino que aprontou É uma que eu amo muito Passa lá Eu amo muito Hoje em dia Mano A mulher velha Seguei assim Filho Tanta gente Sabe Não quero esse negócio Eu não quero esse negócio de choro não Eu cantei Se beijo 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 Arrubou boi, tô com benção, meu pai. É mesmo. A gente tá cheio de sono, mano. É, por que é cheio de sono? O meu macarrão não dormiu. Ah, eu pensei que a gente ia trepado muito. Macarrão malagueta. A malagueta? Rapaz, ela botou meio quilo de pimenta calabresa. Adoro, adoro, filho, adoro. Tá com gostoso, tá, mano? Não, tu tem que fazer aqui e trazer um pouco desse macarrão pra mim, tá? Aí, mano. Vai. Vai, pai. Dá um branco, não dá? Não é ruim? Tá escolhendo, tá escolhendo. Não, dá babado, gente. Abença, meu pai. Abença, minha vida. Ogu, meu pai. Ogu! E aí, ao adelo de Curumbele. E aí, ao adelo de Curumbele. O orgulho, orgulho de ser teu filho, meu pai. E aí, obrigado por toda a minha vida. Obrigado, pai. Estão rindo de você. Já tá gravando, filho? Não. Tá sim. Não, tá não. Tá sim. Tá não. Tá sim. Tá não. Tem palhaço aqui, cara? Tem? Tem? Tá tão suave ele, né? É. Eles gostam de mexer com o meu anjo guarda. Meu anjo guarda tá bem, gente. Meu anjo guarda tá bem. A gente já caminhou por muito axé ajudando, né? Muito. Já vimos muita coisa, existia o termo quebra podre, que a gente sempre respeitava o que a gente participava. Mas tem muita gente aí que foi feito dessa forma, que hoje essas mesmas pessoas estão chacoteando essa situação do IAO fazer IAO. Esse senhor tem toda a propriedade pra falar disso. Então, vamos lá. Aqui em casa já aconteceu isso. IAO raspar IAO. Só que é aquilo. Aqui em casa tem que ser da minha forma, do meu jeito. Com seu auxílio. Isso. Ali embaixo dos meus olhos, ali embaixo do meu teto, eu vendo tudo, participando de tudo. E o pai de santo fazendo tudo. Mas é porque... É o certo. Esse é o X da questão. Nós fazemos o IAO pros nossos filhos, ok. Quando eles não têm a obrigação tomada, os sete anos. Mas, estilo, já aconteceu isso aqui. Eu não tirei as honras dos meus filhos porque eu acho que... Não convém, né? Se eu não der moral aos meus filhos, se eu não acreditar nele, eu vou estar desacreditando naquilo que eu fiz neles. Então, estilo, já aconteceu isso aqui. Mas se precisar, com certeza eu estarei ali. Vou pegar, deixa aqui, um exemplo. Um filho seu, ele herde uma casa com dois anos de santo. Ele é herdeiro de uma casa. E o orixá determina que ele cuide dessa casa. Certo? Aí que vem as pessoas malharem a outra, às vezes. Por quê? Mas ele não vai fazer sozinho. Se eu tenho o meu pai de santo. Olha só. Olha o que o senhor acabou de falar. O orixá determinou. Se aquele orixá que eu pus a mão, que eu perdi noite de sono, se eu botei toda a minha credibilidade em cima daquela energia do meu filho, por que eu não vou aceitar de estar lá junto com ele? Não vai acreditar no orixá que você fez. Que isso, pelo amor de Deus. Aí é ignorância. Estarei junto com ele, os outros falando, não falando, criticando, elogiando. Eu estarei lá com meu filho. Vem cá, filho. Vamos fazer assim. Mas tem limitações. Você só pode ir até aqui. Eu vou fazer isso aqui para você. Eu estou fazendo para lidar. É isso aqui. É seu. É seu. É a mesma coisa que você pegar um filho que tem 14 anos, ele vai botar um primeiro organ. Eu vou ter que estar ali. O primeiro organ. Ele pode ter um ano ou 30 anos. Mas o primeiro dele que está ali sou eu. Mas é, não é? Então é papo com esse mimimi e blá 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 acabar, porque existem determinadas situações que sim. Meu pai Bessém, quantos iaô que eu vi fazendo iaô, só que eles não podem nunca chegar para mim e falar, ah, eu não aceito iaô que faz iaô. Hoje tem gente que foi feita com 3 anos e aceitou. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, mas hoje em dia muitos iaô que foram feitos por iaô, ou aqueles iaô que fizeram iaô, não aceitam hoje em dia. Ah, iaô fazendo iaô. Mas ele esqueceu do passado dele? Um filho que é de uma casa, de um pai. O que o orixá... O orixá, por exemplo, não tem mão no mundo. Se a mão do cara ser iniciado é a mão de Oxoguian, do netinho. A única mão que vai dar certo na vida do jogo, qualquer jogo determina isso. A pessoa gosta do netinho, o orixá... Isso! ...que responde... É uma comunhão. Ou você inicia, ou eu não vou conseguir evitar o que tem de ruim no seu caminho, que de repente pode até tirar a sua vida. Porque, às vezes, quando a gente critica um iaô com obrigação de 3 anos arriada e iniciar um alguém, às vezes é alguém no leito de morte, às vezes é alguém com problema de saúde. Não é assim, ah, tem gente que não tem nem um ano de santo, pega, vou abrir casa, iniciar e faz e pronto, mesmo acabou. Só que existem situações e situações. Olha, eu até conheci um que nem era iniciado, mas iniciou um filho. O filho é até mais velho de santo do que ele. Eu acho muito como quando ele fala comigo. Eu não vou nem falar o nome da pessoa, tá? Mas ele iniciou um iaô sem ser iniciado. A vida do cara está muito bem, graças a Deus. Um ano depois que ele se iniciou. E tem história aí de nego se iniciar com o Ogã em outra cidade aí? E achar que está se iniciando com o Babaloxá e etc e tal? Chega lá, raspa a cabeça, o cara é suspenso há 20 e tantos anos e hoje está aí de bambambã aí. Ô, pai, B. Senhor... Tanta gente que saiu de um bambambã, de obrigação de 7 anos lá diretamente nas nações. Então tá, foi até bom se eu tocar nisso. Gente, presta bem atenção. A pessoa... Teve já gente aqui na minha casa que nunca foi iniciado, tá? Quem? Quem ou não? Peraí, eu fui iniciado. Eu tenho obrigação de 1, de 3, de 5, de 7, de 14, de 21. Presta bem atenção. Eu posso dar em qualquer pessoa. É comida contigo lá pra mim? Meu amor! Vocês estão preparados pra essa conversa? Então. Ô, ganha, quer de raspa ou não raspa, pai? Olha, meu pai, deixa eu explicar uma coisa. Se você foi raspado... Iniciado. Não, não, iniciar não. Um ogã, uma equede, eu aceito que seja o pai pequeno de um iaô ou de um outro ogã e de outro equede. Agora, eles iniciar, não. Não, iniciar iaô, não. Ogã e equede, iniciados. Por exemplo, eu sou iniciado, eu sou aduixo. Não, claro, aqui em casa eu faço, tu tá maluco? Meto-lhe a navalha. Não, mas não pode, não. Não? Não. Por que não? Pra você se iniciar em Ogum, você é iniciado em Ogum. Você não é iniciado no Candomblé. Você não sou iniciado em Ogum. Pra mim, ser iniciado em B100, eu não tenho que fazer todos os procedimentos? Claro. Agora, se eu não for iniciado, não for raspado nem nada, eu sou iniciado de B100? Não. Desculpa, pai, mas aqui eu confirmo, Ogã. Agora, o mimimi... Olha, gente, prestem bem atenção. Não recrimino a casa. Que faz. Não, isso é pra quem critica e fala mal de quem é iniciado. Meus amores, cada um mexe a sua panela da melhor maneira. Você sabe a mão direita que você toca ou não toca. Ou é a direita ou a esquerda e daí se anda pra frente. Pairaldo, tá aqui comigo, Pairaldo. Vamos lá, vai. Ele é o demônio. Antigamente, todo o axé iniciava os seus Zogãs e os Ezequiel. Claro. Por que pararam de iniciar? Porque... Eu acho que é... Existia do Zogã... Lembra do Zogã Pai de Santo? Lembro. O Cádiz. Mas aí tem o quê? Tem limitações. Não, lógico. Eu nunca raspei... Você conhece? Nunca inicia o dia o ano. Com certeza, não. Já dei boli no meu paizezinho. Eu tenho filho de três anos. Já dei boli de três anos. É aquilo, meu pai. Eu tenho uma concepção comigo. Você só pode ver e passar aquilo que você passou. Não recrimino aqueles que não se iniciaram. Mas aqui em casa, Papai Ogum pode completar, sim. Se ele também... Conforme eu tenho o GAN, aqui tem o E-CAD, que Ogum disse que não poderia. Mas é vontade. Então eu respeitei. Mas é um jogo. Não, isso daqui eu não posso. O santo fala. Mas outros aí, a maioria, todo mundo careca. E aquela parte que... Mas um tem menos valor do que o outro? Não, não. Não tem. Tudo igual. Mas e aquela parte também? Agora vamos lá. Ah, porque filhos do Ogum não podem iniciar Nanã e filhos de Nanã não podem iniciar Ogum. Filhos do Omolu não podem iniciar Xangô e nem filhos de Xangô podem iniciar Omolu. Aí você imagina uma comida que tem Xangô e tem Toto embaixo. Então, qual é a religião que eu estou lidando? Qual é a religião que eu sou apaixonado e dou a minha vida? Para orixás, aquele que tem briga, raiva um do outro. Mas orixás não tem briga. Isso é coisa do homem. Isso é historinha do homem. Não existe isso. Então, mas aí aquilo... As pessoas, a ignorância. Gente, Nanã é um santo que eu... O mais lindo que existe. Gente, é a matriarca. Quem é que não vai se abaixar para a matriarca? Quem é que não vai reverenciar essa senhora? Pelo amor de Deus. Sou do Ogum e uma vez me falaram. Eu desconheço filhos do Ogum que inicia Nanã. Aí eu falei, muito prazer. Eu tenho duas. Meu pai, eu vou te falar. O que acontece no candomblé de hoje para você em relação a tudo que você escuta, o que a gente está conversando aqui? Eu abstraio. Não, mas você... A gente tem que ser político nesse... Não é político da política. É político dentro da nossa religião. Em que momento... No momento que as pessoas falam mal da sua religião, começam a expor a sua religião. Isso. É um do candomblé atacando o candomblé. Ah, que eu sou o Ogum velho e sou o Ogum novo. O Ogum velho não vai ser mais do que o Ogum novo. Não, tudo é a mesma coisa, pai. Porque o Ogum não tem idade entre si. Antiguidade é posto. Mas o respeito, se você não der, você não vai receber. Claro, não vai ter nunca. Vai ter 50 anos. O que for. Agora fala assim, a do Ogum que raspa, não raspa. Determinada casa raspa, outra não, outra só raspa o primeiro, outra só raspa o que o... Óbvio, você está esquecendo também. Uma pessoa que muitos achavam que ele era Ogum, mas não. Falecido Babá e Felequé, Adilso, do Jovian, Babá Laô, do Lins do Vasconcelo, meu compadre... Canto, tem vários. Festival de Ogum da Massá. Ogum da Massá. Ele foi iniciado do Shoguian. Teve alguns preceitos. Muita gente achava que ele era Ogum. Não, não era Ogum. Então, estilo, ele precisou fazer alguns preceitos. Tu conheceu ele. Babá Laô. Teve já aqui em casa. Irias iniciar com ele, né? A gente iria até se iniciar com ele. IFA, né? Mas o IFA, muita coisa na minha cabeça. Falei, não. Não, porque tinha que beber gin. Eu não bebo bebido alcoólico. Eu xinguei. Falei, p***. Será que... Eu bebo gin até hoje por causa dele. Eu não. Pergunta a foda. A religião. Expomo de uma forma negativa a religião. Porque não respeita o que a outra casa faz. Aí já falaram pra mim, ah, o canomblé é assim porque não existe uma Bíblia. Eu acho que não. A Bíblia é pra casa. Tá faltando respeito. Senso. O senso. A sabedoria. A sua Bíblia, a sua escola, a sua casa pro seu filho. Olha só, uma vez eu fui num canomblé, numa casa de uma senhora, de Oxum, lá em Nova Aurora. Filha de mãezinha da Oxum. Raimunda. Bença minha mãe Raimunda. Saudade da minha avó, minha avózinha. Aí, no portão tinha um padê com dois acarajés lindo, deste tamanho. E todo mundo, nossa, que acarajé. Eu fui rouber o acarajé. Normal, né? Normal, meu pai. Ah, peguei mesmo. Aí, depois, nossa, eu nunca vi padê com acarajé. Tu não acha isso errado, meu velho? Aí, eu olhei pra pessoa. Uma pessoa lá, não sei quem é. Sabe sim. Não, sei não. Não, tô falando sério, juro. Juro, não sei. Aí, eu falei assim, errado. Como assim errado? Eu nunca vi um padê com dois acarajés na porta pra Exu. A gente coloca a pipoca ainda, a caçar. Aí, eu falei assim, olha só, deixa eu te explicar uma coisa, só uma coisa. Antes de você falar disso aqui, olha a estrutura material da casa dessa sacerdotisa. Menino do céu. Olha só. Olha o belo carro dela lá fora. Olha a fartura que é. E que você possa não saber. Só que Exu é a boca do mundo. É a boca aquilo. É a boca que tudo come. O que você botar pra ele, ele vai comer. Aí, agora, se eu aceitasse aquilo ali, daquela pessoa que eu não me lembro quem é, se ela assistir, ela vai lembrar, com certeza. Antes da gente abrir a boca, até uma casa humilde, mas a gente tenta sentir o axé, tenta sentir aquela energia, porque eu já fui em vários canoblés lindos que, ó, mas eu já fui em casa humilde. De barro. O chão era barro. Mas, Nossa Senhora do Céu, Jesus Cristo. O santo vem te buscar lá fora, né? O que é, caboclo? Vamos respeitar. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu fui num candomblé, lá no Gardene Azul, na saída que eu fui até a padrinho de Omoruncó, da menina de Ansan. Aí, teve a saída do Ogã e do Maeked. Eles são parentes de santo meu. Filho do falecido Tinélcio de Logoneté, a minha comadre. Aí, vestiram o Exu, de um senhor escuro. Bessém, você sabe que aqui teve um bar raspado. Pois, houve uns acontecimentos com esse meu filho de Bara, pois Exu me chamou. Está lembrado, Daniel? Eu não tinha lembrado. E foi falando comigo. Tanto do filho meu, e quanto dele. A carne se vai, mas eu permaneço aqui do teu lado, tá? O Exu me contou tanta coisa, e no final de tudo ele apontou para a lua e falou assim, pois o arco-íris que cerca a lua é o abraço de Bessém a qual lhe dá. Nunca abandone ele. Aquilo dali mexeu tanto com a minha vida, tanto com o meu eu, que renovou a minha fé. Aquele Bara lindo, maravilhoso. Eu não sabia o que fazer. Sim, eu entendo. E ainda estou devendo uma roupa a ele, que eu não esqueci, não. Ele me deu as cabaças, pois a cabaça está no meu Bara. Foi uma casa simples, mas repleta em termos de energia milionária. Energia gostosa. Ela é igual a eu, gosta de bicho, gosta de cachorro. Ela é do Ogum também. Não dá vontade de ir embora. Não, não dá. Não dá vontade de ir embora. Minha comada é escaralhada demais e a gente riu, a gente brincou. A gente pegou uma amizade no mesmo dia. Mas assim, é uma coisa contagiante. Ah, eu vou aceitar que a B e C vem falar da casa dos outros. Fazer o ajol que o povo... Chama a pessoa, chama o dono da casa e fala. Gente, para com essa hipocrisia. O pior, está na mesa da pessoa, come, bebe, bebe, beija, ri, dá risada e sai falando. Você quer ver uma coisa que eu tenho pavor? É quando tem algum toque aqui que tem cerveja, que você sabe que eu não sou adepto à bebida. Deixou. Aí a pessoa fica bêbada, chega perto de mim. Pai Araldo, vou vir aqui jogar para o senhor, dá obrigação em mim. Para com a palhaçada. Fala boa, fala bêbada. Que p*** é essa? Não vem com esse papo torto para mim, não, gente. Quer vir aqui tomar um café, falar sacanagem, brincar, falar da própria vida, não da vida alheia dos outros. Tu já escutou falar que o Heraldo no candomblé é um metido? Hã? Dá a volta por lá. Não, dá a volta por lá. Tu já ouviu falar que eu sou taxado como um metido do candomblé? É porque ninguém te conhece, quem fala não te conhece. Então, aí eu falo assim, mas por quê? Ah, porque o senhor não sai da sua casa para vir na nossa. O senhor não levanta da sua cadeira para sentar na nossa. Sobe assim, que é aquilo. Eu não vou falar mal da casa do próximo, de certas atitudes e ações. A ficar na rodinha. É. Porque eu não vou aceitar que fale de A, de B e de C perante a minha. Eu vou arrumar confusão. Eu já acho assim. Eu não faço. Eu entendi que você quer dizer, mas da seguinte forma. Se eu tenho condições de empregar meus amigos, eu vou empregar todos. Depende. É o amigo que te prejudica. Não é o inimigo que te prejudica. Agô. É o amigo que te prejudica. Depende muito. Sabe por quê, nego? Eu estou entendendo o que o pai B.C. está falando. Você já reparou que a maioria dos filhos de santo que fala, meu pai, eu te amo. Meu Deus do céu. Cláudio. É brabo. Amigos. Que eles confundem muito a amizade com libertinagem. Até sem perceber eles confundem. Sem perceber. Ah, porque eu sou muito amigo do Heraldo. Aí, por ser meu amigo, eu tenho um filho de santo aqui, que já chegou aqui em casa, saiu entrando, eu estava dentro do meu quarto, eu, minha irmã, Andréia, e deram a Regina conversando. E ela saiu entrando, oi, meu pai, tudo bom? Vim te tomar a benção. Aí eu olhei assim, eu... Licença, por favor. Vim te tomar a benção. Vai para o barracão que lá eu te abençoo. Como que as pessoas podem ter um grau? Como que eu vou chegar na sua casa e vou direto ao seu quarto? Sem pedir uma licença. Não, sem ser convidado. Eu não faço isso. Como que eu vou chegar na sua casa, ir na janela da sua sala e olhar pela janela? Isso é falta de educação. Aqui acontecia muito isso. Opa, uma vez eu tive que ficar pelado por uma pessoa no meu quarto. Aqui acontecia muito isso. Quando botou-lhe a cara, eu quase juro beba bonita, papo. O que é isso? Eu falei, para você nunca mais olhar na minha janela. Mas é, gente. É falta de educação. Então, os amigos, às vezes, têm amigos que confundem, não estou falando todos. Conheço há 25 anos. Fiquei lá fora e desceu, menino, chamou, vim. Porque eu não posso chegar e abusar você. Limitações. Você está entendendo? Eu sei que se eu subir na casa, eu falo, meu pai, entra, Besson. Sobe. Mas não é assim. Portanto, que eu proibir muitos filhos de santo aqui de subir na minha casa. Porque ele já chegava, ele já subia, parece que o barracão era lá em cima. Eu gosto de ficar à vontade na minha casa. Ou de cueca, ou até mesmo pelado quando eu estou sozinho. Aí já imaginou? Que constrangimento. Mas é complicado. A primeira coisa que eu vou fazer é o muro separando a minha casa do computador. Então, porque, quer queira, quer não, tem certos amigos que confundem. Da mesma forma, filho, Besson, eu aprendi uma coisa aqui. Eu sou um pai de santo muito obediente com meus filhos. Muito. Obediente em que ponto? Meu filho de santo pediu atenção. Eu vou dar atenção. O filho de santo me pediu para me chamar a atenção dele. Eu vou chamar a atenção dele. O filho de santo me pediu para me sorrir. Eu vou sorrir. Ele pediu para me ficar sério. Eu vou ficar. Só que filho de santo também sabe o que ele pede? Uma coisa chamada desprezo. E olha, isso aí eu sou nota mil para dar. Eu sei, eu já vi muita gente chorar. Pode ser o que for. Eu sou aquilo que o filho de santo está pedindo. E aquilo que ele pede eu faço com maior serenidade do mundo. Tem os merecedores e os não merecedores. É, é isso. A Mari. Doxa Mari. A migaça. Mas faz um café aí, Besson. Vou fazer. Minha filha, que Deus tem bom lugar. Já acabava com o pós-café. Uma saudade da minha velha. Ela com câncer, com tudo. Mas tudo que era em relação. Mas era uma filha. Era minha filha. E tem mais. Dentro da nossa casa a gente brigava a peça. Eu sei. Aqui fora, meu pai, olha só, Mari, o negócio é o seguinte, ela chorava. Aí quando ela entrava lá, tu viu, tu me fez chorar. E que não sei o quê. Problema, ela aqui dentro, você é meu filho. Lá fora eu sou tua filha. Era um quebra-pau danado. Mas ela sempre soube se posicionar. Porque o filho de santo que abre a boca para falar mal do seu pai de santo. Fala mal de qualquer um. Está falando dele se próprio. Mas fala mal de qualquer um. Olha, eu, o efeito, na Chá de Angola, eu sou filho de Daíco, Deus do Marê. E meu pai Daíco me ensinou uma coisa, que ele sempre disse para mim o seguinte. Faça o bem sem olhar a quem. Então, eu não sei se isso ficou muito gravado na minha cabeça. Eu sou 880. Eu faço o bem se me fizer o bem. Se eu não gostar, se eu não gostar da pessoa, eu não gosto e não faço nada para te agradar. E mostro para você que eu não gostei de você. Comigo não tem gostei. Para mim não existe falsidade. Para mim não existe falsidade. Para mim existe... O pai Cláudio, eu tenho um dilema dentro de mim. As pessoas falam assim, ah, você está magoado com fulano esse crano, né? Não. Eu não. São diferentes. Eu não estou magoado porque a mágoa é um sentimento. E o sentimento, aquilo dali vai me machucar. Então, o que eu botei? Eu botei uma parede muito grande, uma redoma que não é de vidro, não. É de aço, de ferro, de concreto, igual um cofre. Eu não sinto nada. Nada. Vou te fazer uma pergunta agora que, de repente, não sei se você vai querer me responder. Você nem precisa. Por você ser assim, eu te conheço assim, desse jeito que você é há tanto tempo. Eu nunca vi heraldo chorar. Eu? Eu te conheço há 20, 27 anos. Se tu me fizer eu ficar emocionado, eu vou te dar um chute na sua perna. Não, não. Na direita. Nunca vi heraldo chorar. Na direita, na perna direita. Vai cair. E a gente acha que é de ferro. Eu sei que você... Eu acho que eu sou de ferro. Hoje eu acho que eu sou de ferro. Você já passou dessa questão de ser de ferro há muito tempo. Há 34 anos. Há 34 anos. Você agora quase morreu. Quase infartou. Você não acha que foi por ser dessa forma? Por você... Que você é assim. Você está com raiva. Você pode estar com raiva. Você vai olhar. Vai morder seu beijo. Vai se machucar todo. Vai se machucar seu beijo. Não, é porque eu não consegui mandar a pessoa. Depois eu boto o pi. Mas você acha que... Você não acha que infartou o seu infarto? Eu não ia nem falar disso, porque é um particular. Não, querido. Pode falar. Tô aqui, hein. Por ser... Por ter essa... Por ter essa frieza. Uma filosofia. Porque não é frieza. É uma filosofia de vida que você criou. Porque senão você acabaria matando um. Vamos colocar dessa forma. Eu acredito que sim. De repente, sim. Só quem sabe o que eu passo é outro zelador que vai ver essa live. Live não, né? Pode ser live. Não sei falar essa palavra não, gente. Vai sair outra coisa. Então, é esse negócio aí mesmo. Todo zelador que tem uma casa de santo aberta, eu duvido se algum de vocês vão me recriminar. Mas quantos pais de santo você viu infartar por conta de guardar tanta coisa? Vários. Eu. Duas vezes. Psss. Peraí. Vários. Duas vezes fazendo obrigação, inclusive na última obrigação do menino de Logo Eder. Eu tive uma esquemia cerebral temporária. O porquê que você pediu para me cantar e eu falei assim, ai meu Deus, cantar por quê? Depois que eu tive essa esquemia, eu esqueci muito a atuada. Tu pode cantar o que for que eu vou responder. Sim, sim. Mas eu cantar, a minha mente, ela demora. Porque está recente ainda, né? Não, já tem tempo isso. Ficou essa resma de esquecimento dessas partes. Mas se você cantar... Tu lembra. E você acha que vai continuar sendo assim, desse jeito? Depois que você passou... Geraldo do Ogum. Desse jeito que eu falo de guardar tanta coisa. Porque você pode explodir, mas muita coisa você guarda. Até o primeiro dia da minha próxima vida eterna. Com certeza sim. Serei isso aqui. O Ogum está de pé. Não vou mudar para agradar ninguém. Não, não é mudar para agradar. Não, agradar em que sentido? Não é agradar. Vamos supor, eu não soube me expressar. Eu não vou mudar... Até porque não tem como, né? O jeito do Heraldo. Porque A, B e C... Quer que eu mude? Não. Não, não existe. Se tiver de me amar, vai me amar desse jeito. Se tiver de me odiar, vai me odiar dessa forma. Conforme eu tenho um compadre que ele me odiava. Cristiano de Ogum. Ele tinha pavor e pânico do Heraldo. Quando eu chegava no Cano Bré, ele saía. Hoje em dia, é um amor fora do comum. É um carinho, é um respeito, é uma dedicação maravilhosa. Compadre, um beijo nesse coração. Não, mas quem quiser conhecer, o QCJ Unifato Gundjá, é aqui em Coelho da Rocha. Isso, na rua Domingo Lemos, 142, Coelho da Rocha. Quem quiser fazer seu jogo de búzio, se consultar, o telefone, pai, o WhatsApp. É 21... Não, fica aí agora. 21, 9, 70, 27, 31, 82. Por favor, se identifica, fala o seu nome. Aqui em Coelho da Rocha. Olha, eu acho a pior coisa do mundo é perguntar a idade. Quantos anos você está de idade? Eu... Quase falou. 28. Hã? 28. Tá bom, acredito que é 28. É, pai Cláudio está com 25. Eu estou com 28 anos de idade, tá, gente? Estou enxuto. Pai, deixa uma mensagem para os novos, para os antigos, para as pessoas, em geral, em relação ao candomblé, em relação a se iniciar, a conhecer, enfim, em modo geral, uma coisa boa. Respeito, gratidão, sabedoria, amar o próximo, se você for amado, respeitar se você for respeitado, admirar se você também for admirado. Tudo é recíproco. Tá bom? Isso. É, a vida é um ioiô. Vai e volta. Então, se você plantar coisas boas, claro que você vai colher coisas maravilhosas. Mas saiba, assim, seleciona um pouquinho. Não faz igual eu fiz, não. Não fica com pena, não fica com dó. O ser humano, ele não é digno de pena. Nós temos que saber selecionar para que depois a gente não venha se prejudicar, igual eu, igual a muitos reladores de santo. Vocês me desculpem por algumas palavras a qual B.C. me conhece e é o que eu sempre falo. Eu não mudo a minha forma, o meu jeito de me expressar para me poder agradar a ninguém, não. Então, estilo, se amem mais. Se ame a cada momento. Se valoriza, né? A vida, ela é uma só. A gente só vive uma vez. Pensa nisso, tá, pessoal? O meu Colofé, o meu Mutumbá, o meu Macuiu, a minha benção a todas, meu Aurê. E me desculpe alguma coisa. Muito obrigado, meu pai B.C.M. Muito obrigado, Netinho. Muito obrigado, Ogã Daniel. Muito obrigado, pai Cláudio. Muito obrigado aqui. Ela está ali, atrás dos bastidores. É, só estou aqui de olho nela. Já perguntei a ela quando que ela vai fazer esse ori dela. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos cantar um pouquinho, né, gente? Porque é de lei. E obrigado a todos os filhos do Cuesejá, Unifato Ogunjá, os clientes, os amigos, as pessoas que amam vir aqui, as pessoas que nunca vieram. Muito obrigado de coração. E se não gostar também, problema de coração também. É recíproco. Comigo não tem esse negócio. É aquilo que vai é o que volta, tá, pô? O que é essa de ação, né? Do Molu. Todos eles do Molu, meu pai. Todos eles. Pai de santo também. Pai de santo do Molu. Ah, então, aí tu... Pai Eteval do Molu, pai Nelson do Molu. Todo mundo do Molu. Não. Vamos ali do Amolum. É. A cansa da Gojilê Maria. É. Não, é. Quando eu partir dessa pra melhor, eu deixo um legado de muita vitória, de muito axé, porque é o mal que eu desejo pra todos os meus filhos, tá bom? É muita vitória, muita paz, caminhos abertos, riqueza, grandeza, amor próprio. Arrobobo e a Zansum. Morrão. O que é assim? O que é? O que é? Não há reference. O que é? Ele é me, o que é? 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 Amém. 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 Ah, se não eu vou me emocionar, vou ficar puto com vocês. E o toubou num gay. O toubou num gay. Araê. O toubou num gay. O toubou num gay. Araê. E o toubou num guê. E o toubou num guê. E araê. O tubo do cuê, o tubo do cuê Ajunso no aê, ajunso no aê E araê, ajunso no aê, ajunso no aê Araê, ajunso no aê Ajunso no aê, ajunso no aê Ajunso no aê, ajunso no aê, ajunso no aê Ajunso no aê, ajunso no aê Arrobo! Pode mais um, pai? Pode! Darim de Deré Regina E fele fele nibaíro Aungi o moluto Fele fele nibaíro Ajunso no aê, ajunso no aê Fele fele nibaíro Fele fele nibaíro Ajunso no aê, ajunso no aê Fele fele nibaíro Regis real com aê, ajunso no aê Fele fele nibaíro Ajunso no aê, ajunso no aê Ajunso no aê, ajunso no aê, ajunso no aê Aurei cabó 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 E o toytóy Um bom boi ávosto, um senhor E aí, ação itá Aí aquela cantiga com o Herói, todo o Lula, você é o Herói do canto. Vou cantar primeiro pra você. Agolonim, ô moluxa, ô lonim, agolonim, ô moluxa, ô lonim. Vai pra ela. Agolonim, ô moluxa, ô lonim, 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 agolonim, 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 ô moluxa, ô moluxa, ô lonim, agolonim, agolonim, A colonia, a colonia, a colonia. A colonia, a colonia, a colonia. A colonia, a colonia, a colonia. 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 É na ió, é na ió, é na ió, na ió, hongi, é na ió.